Fala aí moçadinha, beleza? Bom galera, tamo aí de novo, desta vez estou aqui no Fishing Planet E moçada é o seguinte, saiu uma atualização hoje aí no dia 27 do 8 do Fishing Planet Eles colocaram algumas coisinhas aí no jogo e eu vou estar conferindo rapidamente aí com vocês As coisas mais importantes que eu achei para o jogo e a gente vai estar conferindo aí, beleza moçada? Bom, primeiramente adicionado aqui na loja então os tais dos óculos polarizados Que para mim não resolveu nada porque está com moedinhas, 100 moedinhas para o primeiro óculos clássico Óculos Fish Hunter 230 moedinhas, óculos Spider 290 moedinhas Que coisa não moçadinha, está aí então para quem quiser gastar moedas nos óculos, está disponível Outra coisa que eles, provavelmente vai vir em DLC né, mais de 100% aí de certeza que vem em DLC os óculos Mas está aí para quem quiser gastar moedinhas, está disponível Bom, equipamento, boias Adicionado algumas boias finas aqui né, algumas boias penas, algumas boinhas Show de bola aqui, essas boias vão ser legais para pesca de peixe pequeno aí né Peixinho, tilapinha assim, não tem mais aqueles peixinhos como as carpinhas pequenas Vai ser bem legal aí com essas boias e também aí essas boias aí para pesca do tambaqui aí no próximo lago Também vai ser legal né, então está aí adicionado algumas boias bonitas e legais aqui para simular a pesca Bom, entre essas, essas duas que chegaram aqui moçada, eles mudaram alguma coisa na questão dos torneios Mas isso aqui fica para o pessoal que faz os torneios É... no chat do jogo parece que eles deram alguma alteração aí também A gente vai estar conferindo no lago lá como que está né A melhoria de FPS, para quem tem... é... Para quem tem PC mais fraco aí, deve rodar um pouco melhor né Então isso também é importante Parece que o nome aqui do teu personagem aqui no jogo você vai poder alterar também Eu acho que já poderia, eu nunca mudei Desde quando eu baixei o Fishing Plant eu coloquei o nome Pescador Distraído e ficou até hoje Nunca me incomodei em mudar de nome nem de personagem né Então está da mesma forma Poderia adicionar aí alguma... talvez alguma imagem, sei lá né Mas é isso aí mesmo que tem né A melhoria do ranking, também para quem acompanha os rankings Quando você pega um peixe grande aí, você quer ver o seu nome Quando você... aqui já apareceu aqui ó Seu amigo Salve Jorge entrou no jogo Então aqui já tem também ó Já apareceu a primeira notificação aqui Quando um amigo teu entra no jogo Então já vai aparecer a... a... a informação aqui Já está aparecendo uma das inclusões aí dentro do jogo também né Já está aparecendo aqui É... como eu estava falando no ranking Agora o tempo mínimo possível que eles conseguiram aí para... Para adicionar a lista de classificação Quando você pega o peixe aí, já o mais imediato possível Ele já vai aparecer na parte da classificação É um dos maiores peixes lá e dentro das classificações do jogo Isso é legal E... parece que agora você vai conseguir também Ouvir o barco do teu amigo Que ele passar próximo aí a você Também é uma das... é uma das... Uma das coisas que eles adicionaram Tem que ver isso na prática para ver se realmente vai funcionar E... e uma das coisas que eu já havia falado há muito tempo Que eu gostaria de ver no Fishing Plant Que nos outros jogos tinha e no Fishing Plant não tinha e me incomodava Porque... é... eu... Cara, eu gosto das coisas de simulação e não estava legal essa questão É... da animação do carretel Da... tanto do molinete quanto da carretilha Ele rodar ao contrário quando o peixe toma linha E é isso que eu vou estar conferindo agora Bom, eu vou lá para... para Everglades E vou estar conferindo essa situação Para ver se realmente isso foi adicionado Vamos lá, moçada E entre essas... essas... melhorias Veio aí provavelmente algumas... adicionado aí algumas coisas também relacionadas Eu vou tentar roubá-lo ali, que é o peixe maior aqui do Everglades E a gente vai ver se a gente consegue pegar o danado Vamos entrar aqui na sala pública mesmo Para ver se tem alguém aqui A gente já vai estar conferindo a questão do chat Para ver como que... que está, né? Se realmente tem alteração na... na parte do chat E aí eu vou tentar pegar um roubá-lo Para a gente ver se a gente consegue ter a animação do carretel Girando ao contrário quando o peixe... pega, né? Bom, está aqui... chegamos aqui... na... no pier Não tenho vara montada Vamos chegar aqui, está dando umas travadinhas Vamos ver se ele para essas travadinhas aí Everglades, sala 1... realmente aqui você pode agora... adicionar os teus amigos aqui, né? Vamos ver o que você pode... ocultar a hora dos eventos... filtrar mensagens... tamanho da fonte... você pode estar alterando o tamanho das letras... filtrar as mensagens... juntar... sair... nível... conquista... peixe capturado... O item foi pego... agora você pode estar excluindo algumas opções de mensagens... aí o pessoal que não gosta de receber... Por exemplo, notificação dos torneios, que o pessoal está incluindo... e vocês pode tá pode tá é excluindo a opção aqui amigos offline então você pode ficar agora eu acho que offline aqui para aparecer que você não tá no jogo uma coisa que eu tem gente que gosta né tem gente que gosta então a online aqui é não na verdade tô enganado aqui aqui amigos online para você ver os amigos que estão online aqui para você poder conversar eu acho que é isso mesmo aqui a mesma coisa né idioma e pode escolher também o idioma a ficou legal aqui até né filtrar mensagem eventos esportivos amigos onlines offliners é uma coisa que o pessoal queria que se tornar offline dentro do jogo mas não sei se isso vai ser possível aí pelo chat né vamos ver bom agora eu quero ver a animação tão esperada e do quero ver a animação tão esperada aí do do robalo né vou tentar escolher uma isca aqui para pegar ele vou ver se eu acho aqui uma uma isca que eu possa pegar ele mais fácil acabei escolhendo uma acabei escolhendo uma uma vara intermediária eu vou colocar essa spinner bait que vamos tentar pegar ele nessa espina não essa azul aqui vamos ver se ele tá batendo nessa azul tá bom deixa eu mudar o horário o seu amigo glacerina entrou no jogo seu amigo agora aparece aqui né quando a o o seus amigos entram no jogo né eu acho que não no mapa deixa eu clicar aqui de volta para eu ver o salão e o salão e os amigos e o nome rafa tomou pá aqui são todos os amigos show de bola agora eles adicionaram agora eles adicionaram aqui ó agora aparece dentro do do jogo mesmo os teus amigos eu acho que para você compartilhar as coisas vai ser também mais legal né tá aí né eu consigo excluir daqui será ou não né pontelo excluir ali consigo excluir aqui também legal né bom deixa eu mudar o horário aqui ó eu vou tentar pegar um robalo aqui para gente ver a o sol agora bem na lata aqui né precisa precisa ter o óculos agora pra não sei se vai aparecer aqui no meu não sei se vai aparecer aqui no meu a minha carretilha aqui mas vamos ver se a gente consegue tem animação aqui dá eu já bateu o peixe e a peixe implante agora sim em o que o carretilha tomando linha ó e a carretilha tomando linha agora sim peixe implante agora você me anima moçadinha olha só agora ficou legal legal hein eu queria tanto isso no ficha implante que não tinha animação da da carretilha quando o peixe tá tomando linha então tá aqui tá tomando linha danado e agora ficou legal agora ficou legal agora gostei uma das principais para mim a principal a a principal alteração na questão da da atualização foi essa e olha só olha só a carretilha derretendo para lá caramba que legal agora ficou agora sim ficou legal moçada ficou legal fica um pouco mais simulado aqui na questão do do equipamento porque me incomodava muito quando você pegar o peixe ele tomava linha a carretilha ficava travada né ela não aparecia o ela não aparecia o o peixe puxando aqui pela carretilha agora agora ficou legal ou moçada é isso eu vou ficar por aqui espero que vocês curtam e atualização espero que aproveite para alguma coisa essa atualização mas só o fato de eu ver aqui a o peixe briguento moçadinha na spinner bait 28 gramas vamos tirar o peixe para mostrar para vocês mas só o fato de a carretilha estar a animação da carretilha estar puxando ao contrário aqui já me deixou bem mais animado aí na questão da atualização beleza e no mais aí é só complemento aí de 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 jogo e a questão dos óculos por enquanto para mim não surgiu efeito porque não não vou gastar moedinhas com eles a não ser que realmente eles tenham e a não ser que eles realmente eles tenham e funções aí dentro do jogo né mas eu acho acredito que não muita caramba cara peixe briguento danado tirar aqui o nosso troféuzinho tá aí um robalo branco troféu 12 kg 939 vamos ver se eles mudaram na questão do peixe parece que não tá a mesma coisa né vamos colocar aqui na parte da foto mesma coisa também e é isso aí beleza moçada valeu aí um grande abraço a todos fiquem todos com deus aproveita e atualização e vamos esperar um novo novo mapa valeu e aí e aí